Recife regido pela mesma ordem social de sempre, dele condição novo Recife Consciência Vlog BR Olá galera, voltando aqui pro Consciência Vlog BR Eu volto ao comentar sobre o guia eleitoral de Geraldo Júlio, candidato a prefeito aqui do Recife Que atualmente é líder nas pesquisas Eu chamo a atenção pro clipe do jingle dele Eu vou logo avisando que pra muitos, esse vídeo aqui vai parecer que eu tô dando uma grande viajada na maionese Visto que é um discurso bem anticapitalista, contra o discurso capitalista e pró-ordem de Geraldo E é um discurso que transcende a questão da gestão urbana Então assistam a seguir o tal clipe jingle de Geraldo O sol raio, é hora de levantar o dia pela frente, já vou trabalhar Tudo que eu tenho, conquistei assim, tendo que ralar sem tempo ruim Ganho a vida com meu suor, do jeito que aprendi E quem precisar, estou aí Pego o cedo no batente, com um sorriso no rosto, feliz e contente Faço tudo certo e com gosto, é o meu jeito Só paro quando o serviço tá bem feito Boto a alma no que faço, e sei acelerar o passo Só volto pra casa com a missão cumprida, essa é minha vida Eu sou do Recife, sou guerreiro, sou do povo, sou batalhador Eu vou com o Geraldo, porque ele também é trabalhador Eu sou do Recife, sou guerreiro, sou do povo, sou batalhador Eu vou com o Geraldo, porque ele também é trabalhador Eu vou com o Geraldo, porque ele também é trabalhador Nesse clipe a gente percebe a natureza ideológica da campanha e da praxis política de Geraldo Júlio E por tabela de Eduardo Campos, que é um dos mais arrojados não-direitistas do Brasil Aí nele, nesse clipe, fica parecendo que a divisão socioeconômica do trabalho existente hoje É algo justo e que faz as pessoas felizes E se deixa entender que o dinheiro, seja lá quanto for, é a razão de viver de cada pessoa Aí a gente repara, aliás, que a lógica da sociedade Geraldo e de Eduardo Campos É uma lógica centrada no trabalho capitalista e por tabela, como é se esperar, no dinheiro Os dois são defensores da velha lógica do viver pelo dinheiro, do viver pelo ter Viver pra trabalhar, pra ganhar dinheiro e pra gastar esse dinheiro Outros valores, como as virtudes humanas, a espiritualidade de muitos A comunhão com a natureza, o viver pelo ser e não pelo ter São postos simplesmente segundo plano Aí ficar patente com isso é a exaltação da ordem social vigente E valorização da ordem vigente de preferência acima do bem comum e da igualdade É o que a direita e sua essência sempre faz Aí no mais, esse clipe jingle de Geraldo Júlio faz exatamente isso Exalta a ordem social centrada no trabalho capitalista No ganho de dinheiro, sei lá por qual trabalho, na vida humana centrada no dinheiro Na valorização, de valorização do ser humano pelo que ele tem Ou se ele trabalha ou não, e não pelo que ele é Isso mostra, mais uma vez, como é que Geraldo veio Pra conservar a ordem social do Recife Deixar tudo como tá Pobres, muito pobres, ricos, muito ricos E preteiras fazendo a festa e mandando a gestão urbanística da cidade Assalariados sendo explorados em trabalhos exaustivos e de baixa renda E por aí vai E candidato desse tipo, não vale nenhum voto Não vale um centavo Deveríamos votar só em quem se propusesse A questionar e modificar de verdade a ordem social dominante Numa sociedade mais igualitária e justa E aliás, no próximo vídeo eu vou dizer em quem vou votar E por que vou votar nesse alguém E esse vídeo fica por aqui E se você gostou, clique em gostei, favorite Se inscreva no canal E divulgue o vídeo no Facebook e no Twitter Valeu!